Tem requeijão, tem companhia, tem Porto Alegre na minha mesa todo dia Tem manteiga e alegria, tem Porto Alegre na minha casa todo dia Tem iogurte e academia, tem Porto Alegre na minha bolsa todo dia O melhor leite, eu já sabia, tem Porto Alegre na minha vida, que alegria Tá na fazenda, na prateleira, na geladeira, na sua vida Laticínios Porto Alegre, alegria é simples Laticínios Porto Alegre